SPACE JAM A NEW LEGACY SPACE JAM A NEW LEGACY SPACE JAM A NEW LEGACY de videogame a adaptação de SPACE JAM 2 que está nos cinemas não é bem uma adaptação é mais uma promoção em forma de videojogo o jogo foi desenvolvido pela Digital Eclipse uma produtora habituada a converter clássicos a fazer jogos com aspecto retro foram eles responsáveis por exemplo a Blizzard Arcade Collection que trouxe uma série de jogos clássicos da Blizzard para a atualidade com todo o seu aspecto retro e este SPACE JAM é um jogo que nasceu basicamente de uma espécie de concurso aos fãs que submeteram ideias para um jogo e acabou por nascer não um jogo de basketball mas sim um beaten up side scrolling 2D com aspecto muito pixelizado como podem ver já aqui no menu em que encontramos o LeBron a personagem o jogador de basket principal cá está ou podemos escolher também o Bugs Bunny ou a Lola Bunny é assim que se chama não é? vamos escolher nem sei quem é que é de escolher eu vou escolher o Bugs Bunny ready to rumble e então select card health speed up e rampage ok vamos fazer rampage com esta carta vamos desbloqueando cartas novas o ano 2021 temos que carregar uma rede de dispositivos eletrónicos conecta o mundo inteiro armazenando todo o conhecimento humano especialmente memes de gatos pois chama-se internet isso neste ciber mundo jogarem-se uma maligna chamada Algorithm grande nome por um vilão arrancando o ícone mundial LeBron James do mundo real ele aprisiona o campeão de basket em um espaço virtual criado para sua mente terrível agora acaba LeBron o perna longa e é o perna longa há muito tempo que eu não ouvia chamar perna longa ao Bugs Bunny mas tudo bem para encontrar o código legado o artefacto esperam que detenha os planos de dominação mundial de All-G será que os nossos heróis vão encontrar o código legado e derrotar o All-G a tempo? ou será que o exército dele vai eliminar o esquadrão Looney com vírus do sistema? não sei, vamos ver cá está a nossa equipa que lugar é esse? e como viemos a errar aqui? isto é brasileiro mas pronto vocês já causaram problemas demais? eu causo problemas demais desde 1940 e não é agora que vou parar velho silencio não vou deixá-los atrapalhar os meus planos planos com eles fragmentar seu HD ok, muita conversa queremos em ação e como podem ver tem um estilo mesmo retro todo pixelizado deixa eu ver qual é o ataque aqui salta lança a bola e o nosso querido coelho perna longa tem umas luvas de boxe isto está a lembrar-me muito Final Fight Streets of Rage Dinosaurs and Cadillacs oi será que dá para me dar as bombas eles? pelos estes não então salta dispara quantos ataques é que ele tem? só tem um é isto parece-me ser um bocado simples demais não é? ok, dá para me dar é só assim no encran não faz side-scrolling não temos que eliminar para os meus inimigos todos não é? a bola desaparece logo depois de alguém que nos passa a bola claro ok é é o que está aqui doc? oi 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 Isto dá para 3 jogadores ao mesmo tempo Cada um com a sua personagem está lá em cima Carregar Para se juntar Drop in drop out Brake Isto faz lembrar mesmo No final fight Quando passávamos No certo nível tínhamos que destruir um carro A tempo Ou mesmo Ou mesmo no Street Fighter 2 Também tínhamos que destruir um carro Ok Um bônus Não sei se estamos a chegar a esse sinistro medo Que agora estou com raiva Vamos chegar em frente para ver o caminho que vai dar Dível do esgoto Double jam Acme Isto tem energia Ganhar um picolé Para ganhar energia Um estrelado Opa Evitar as sombras Bem Inemigos parecem-me todos iguais Uma carta É o rampage Ativado Um mostro das mania Só isso Ok Bem bem Os inimigos Carreguei Carreguei os dois botões E ele Ativou Um combo Já percebi Carregado no salto Ao mesmo tempo Que o disparo Ok Ok Mas eu tenho a impressão Que aquela habilidade especial É aquela típica Exato Por isso é que eu perdi Muita energia É o desespero E eliminamos todos os inimigos À volta Mas gasta energia Ok Há sempre um compromisso Portanto Não se pode abusar É o desespero É o desespero Ok Ok Há a charge da bola Já percebi Então Manda cá a bola Pau Está desquete Boss É um prime Queime Opa Morreu a vida Será que dá para correr? Dá pois Já me esqueci Deste movimento Ok O movimento típico Destes jogos Ok A morte Ok Arrumei a energia toda Cá está Perdi um bocado de energia Mas Arrumei com aquela malta toda Ok Passamos nível Muito simples o jogo Muito básico Como eu disse É mesmo Só para Jada Fazer lembrar os clássicos E obviamente Para promover o filme Já agora O jogo está gratuito No Game Pass Na Xbox Ok Os subscritores Ultimate tiveram acesso Ao jogo desde o dia 1 Depois do jogo Ficou disponível A partir do dia 15 Penseu de Julho Na Xbox Não sei se está para pegar neles e fazer outros golpes Mas Não sei se está para pegar neles e fazer outros golpes Não sei se está para pegar neles e fazer outros golpes Conhecer este jogo Que saiu assim Meio de surpresa Temos aqui um especial qualquer Acho eu Deixa lá ver o que é que isto acontece É a carta Não tinha reparado que a carta também enchia Ok Adeus Vai enchendo aquela carta lá em cima Já percebi Ok Mas no lugar Funciona bem Está simples Mas fluidinha Para quem gosta destes jogos Beat'em up Sobretudo para jogar com amigos Um co-op Na mesma consola Claro Ok Musiquinha de elevador Pois Estou parado Não vai ser para onde Ok Ok Então Esquivo Posso Desculpa Também Dá Dado Nos inimigos Ok 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 O que vale é que as explosões Também Eliminam os inimigos Este robô é super chato Apanhei-te agora a jeito Ok Passamos o nível E pronto Pessoal Vamos ficar por aqui Ele agora continuava Espero que tenham gostado deste Space Jam New Legacy Que troca então O Michael Jordan Do jogo Do jogo Não Do filme original Pelo LeBron E é isto Obrigado por assistirem Digam nos comentários Se gostaram Se vão experimentar Na Xbox E deixem like Para apelar este vídeo Vemos no próximo Grande abraço Tchau 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 Amém.